Vamos falar devido àqueles problemas que aconteceram com a retirada de passagens gratuitas para quem vai votar em outra cidade. Foi realizada uma reunião agora há pouco com representantes dos transportes coletivos intermunicipais. A Poliana Sorrentino traz as informações ao vivo e está acompanhando tudo isso. Conta para a gente qual foi o resultado dessa reunião. Realmente tudo vai ser estabelecido, está tudo certo para voltar essa gratuidade, Poliana. Oi Flávio, mais uma vez muito bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o programa O Povo na TV. Quem vai te responder esses questionamentos é o doutor Carlos Pereira, ele que é superintendente do DR, que estava comandando essa reunião mais cedo relacionada a esses problemas que aconteceram ontem, hoje pela manhã também, de algumas pessoas que procuraram os terminais e acabaram passando por essa dificuldade na emissão dos bilhetes. Doutor Carlos, vai ter uma outra alternativa para dar essa assistência para quem quer garantir a gratuidade do transporte intermunicipal para participar do segundo turno do pleito 2022? Bom dia para o senhor. Bom dia, eu vou responder por partes e de acordo com a ordem cronológica que você estabeleceu. Os problemas que houve ontem foram pontuais com relação a Guanabara, porque muita gente se antecipou e nós dissemos claramente que o prazo começava ontem, mas tinha quarta, quinta, sexta e sábado. Mas o pessoal realmente, apreensivo talvez por não conseguir a passagem, foi muito apressado para fazer essa emissão. E houve uma hora em que o ônibus que estava, o primeiro ônibus, lotou. Então a Guanabara não fez mais a emissão de alguns bilhetes. Nós entramos em contato com a deslação da empresa. Esse problema já foi resolvido hoje com a emissão de bilhetes de linhas interestaduais que passam na Paraíba, já garantindo o atendimento a essas pessoas que ficaram sem atendimento ontem. E o doutor Tadeu, que é o gerente da Guanabara, veio hoje de uma viagem de Fortaleza e garantiu que já vai colocar ônibus extras, com motoristas extras também, para atender toda a demanda. Foi o problema que me parece que está equacionado com a Guanabara. Nós acabamos uma reunião agora em que estabelecemos também um outro tipo de transporte para atender o passageiro, eleitor. É o transporte complementar. É aquele transporte que complementa o transporte de ônibus, que serve às cidades onde não tem linha de ônibus. Então esse transporte complementar já foi regularizado pelo DER. Tem inclusive um regimento, um regulamento aprovado. E fizemos uma reunião com o representante do sindicato e das cooperativas. E ficou tudo acertado e já vamos baixar uma resolução que eu vou assinar agora. Vai ser publicado no Diário Oficial de amanhã, estendendo os mesmos procedimentos que foram tomados com relação aos ônibus ao transporte complementar. Com uma diferença só. É que o transporte complementar só vai ser feito no domingo. Porque se é complementar, então não precisa a pessoa se deslocar no sábado. Então o complementar é um pequeno trecho. Digamos o seguinte, eu vou dar um exemplo bem prático. E o passageiro tira o bilhete de passagem gratuito na Guanabara, entendeu, para João Pessoa, Patos. Mas ele mora em São José dos Pinharas, que é uma cidade próxima de Patos, mas não tem linha de ônibus regular. Então o que ele vai fazer? Quando ele chegar em Patos, vai ter uma van ou um micro-ônibus no transporte complementar, já adesivado de acordo com a justiça eleitoral. Então ele vai apresentar o título de eleitor e que vai votar em São José dos Pinharas. Embora ele tenha obtido na Guanabara a passagem para Patos. Mas acontece que ele não vai votar em Patos. Ele vai votar em São José dos Pinharas. Na volta ele vota e só no domingo. Isso aí é só no domingo. Ele pode tirar a passagem no sábado para Patos. Mas para Patos e São José dos Pinharas, só no domingo. Ele vai, vota, volta no transporte complementar, apresentando o comprovante que votou. e volta para João Pessoa, no ônibus da Guanabara, apresentando o mesmo comprovante. Ou seja, o transporte é complementar. Quantos desses transportes complementares são regularizados por vocês? Os que têm permissão. Porque já temos vários, acho que mais de uma centena de permissões, entendeu? Que cooperativas e sindicatos. E são vans ou micro-ônibus. Não é o transporte individual, o carro individual. É bom chamar a atenção do público para isso. Não é aquele alternativo que às vezes a gente observa ao redor até das rodoviárias. Que é feito através de vans ou de micro-ônibus. E todas elas estão adesivadas com a inscrição, que é o transporte gratuito. Inclusive, na resolução, nós colocamos um dispositivo que eles, em caráter excepcional, no domingo, eles podem ter o embarque de passageiros que vão votar em áreas contíguas aos terminais rodoviários. E normalmente, isso vai ser porque ele não deve fazer concorrência ao transporte de ônibus. Mas, neste caso, como eles vão complementar o transporte de ônibus, eles não vão ficar nas áreas dos ônibus, mas vão ficar em áreas contíguas ao terminal rodoviário, que nós vamos fiscalizar, onde eles poderão embarcar, entendeu? E desembarcar na volta. Então, mais esse problema está resolvido. Esperamos que com esse, e se aparecer mais algum, pode voltar para aqui para me entrevistar, que eu vou esclarecer também. Tá ok, então. Muito obrigada, viu, superintendente, por sua simpatia. Sempre está nos recebendo aqui desde a última segunda. E você cada vez mais bonita. Um abraço. Obrigada, obrigada, doutor Carlos. É isso, Flávio. A gente traz nessas informações aqui com o superintendente Carlos Pereira, do DR, que passa, né, essa tranquilidade para quem vai sim precisar, a gratuidade, lembrando que esse atendimento está sendo ofertado, já para que a viagem possa ser realizada a partir do sábado, sendo que a eleição, todo mundo sabe, é no domingo, dia 30, mas o transporte complementar, como ele bem disse, que é regulamentado, vans ou micro-ônibus só vão estar funcionando no domingo. Então, fiquem atentos, procurem os guichês, busquem as informações necessárias para que não tenham dores de cabeça durante esse processo. Flávio, a gente agora vai acompanhar uma reportagem de Duy Borges, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse trabalho que está sendo feito em torno dos guichês das empresas de ônibus. Esse problema ainda continua, viu, a gente viu aqui cedinho na rodoviária, e a movimentação está tranquila, mas o problema da emissão das passagens segue, o pessoal está aqui, no momento, aguardando essa situação ser resolvida. Eu vou conversar agora com o seu Cosme, que é a terceira vez, seu Cosme, que o senhor vem aqui. O que é que eles relatam? Eles relatam que os carros que surgiram a partir de ontem estão lotados, esgotados. E aí, a questão da gratuidade, que o senhor não consegue, eles dão essa posição e hoje o senhor veio cedinho para cá e ainda não foi resolvido. Positivo, positivo. Estou aguardando, só vou sair daqui quando eles der uma solução que tenha ou que não tenha. Ontem cheguei às 4 horas, aí falaram que já estava lotado todos os ônibus. Aí eu cheguei hoje às 5 horas, também não consegui. A senhora estava me informando que para comprar tem a passagem, mas como é isso? É, tem a passagem. É isso que ninguém está entendendo, né? Porque para comprar tem, tem a passagem. Inclusive, eu perguntei, né? E está tendo. Então, se a senhora fosse querer comprar, teria passagem para esse fim de semana? Sim, tem, sim. É importante frisar que a gratuidade está garantida para o eleitor que vai viajar para o seu domicílio eleitoral. O que aconteceu especificamente para as linhas de longa distância, que é a Liga do Sertão, é que nesse dia de ontem foram colocados 80% a mais de horários de ônibus extras. E não atendeu a demanda que vieram todas as pessoas ontem com uma demanda muito alta. É importante frisar que as outras empresas que atendem ao Brejo, Paraibano, ao Curimataú, à região de Campina Grande, todas elas tiveram um aumento significativo de procura de demanda de passagem, em torno de 40% a 50% no aumento. Mas essas linhas, como são linhas mais curtas, as pessoas não vieram com uma demanda muito alta ontem. Como hoje pode ser emitido, como amanhã pode ser emitido essas passagens, as pessoas distribuíram mais. Mas essas linhas de longa distância, as pessoas ficaram preocupadas, achando que não teriam. E houve uma demanda muito alta. Essas dificuldades foram registradas pela repórter Duy Borges hoje pela manhã. Mas a repórter Thais Alencar também conferiu que ontem alguns problemas também já eram registrados pelos passageiros que precisavam ter acesso a esses bilhetes para que possam embarcar a partir da próxima sexta-feira para votar. Vamos acompanhar a reportagem. No terminal rodoviário de João Pessoa, essa aposentada reclamava que não tinha conseguido emitir o bilhete gratuito para viajar e exercer o direito de cidadã no próximo domingo de eleição. Quando eu me direcionei ao guichê, falaram que não tinha mais vagas. A gratuidade, entendeu, já tinha sido completa. Os ônibus estão esperando que coloque o ônibus extra. No período da tarde, a procura pelas passagens foi grande. Mas pela manhã, essa movimentação foi ainda maior. Nós chegamos aqui e até então não teriam liberado. A Ana disse que por volta de umas oito horas vai liberar, então vou ficar e vou aguardar, né? Porque para voltar para casa que ela disse só ia liberar à tarde, não tem como, né? Muita gente passou de uma a duas horas nas filas para garantir a passagem gratuita. No início, as empresas estavam conseguindo atender as emissões de volta, porque já estavam com bastante disponibilidade de lugares. E até onde me passaram, no fim da manhã, estavam conseguindo emitir as idas, porque estão incluindo mais ônibus extras para as emissões da volta. As passagens podem ser retiradas nos terminais rodoviários de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e também de cidades que tenham rodoviárias. Na passagem de ida, o eleitor vai precisar apresentar o título de eleitor ou o e-título. A ideia é comprovar que o local de votação é o município de destino. No retorno, o cidadão precisa atestar que teve gratuidade na viagem de ida e também apresentar o comprovante de votação. As viagens intermunicipais só podem acontecer entre a manhã do sábado e a manhã da segunda-feira. É importante lembrar que caso o eleitor perca o horário de embarque, perde também o direito de gratuidade para a passagem. Agora, tem uma coisa muito importante que a gente precisa dizer, que essas passagens que estão sendo emitidas, todo esse trâmite para que você possa votar e exercer o seu direito de voto no seu domicílio eleitoral e tudo isso, a empresa não está perdendo dinheiro não, porque o governo vai pagar essas passagens. Então, quando você fala assim, aí eu vim aqui atrás da gratuidade, mas para gratuidade não tem. Se você quiser comprar, tem. Bom, alguma coisa está errada e isso precisa ser corrigido. Se tem para comprar, por que não tem para gratuidade? E outra, ninguém está fazendo favor nenhum não. Não é direito de voto? Então, se o governo estipulou que isso pode ser uma modalidade de transporte para que você possa exercer o seu direito de voto, ninguém está fazendo favor nenhum não. Você não está lá com pilhas na mão pedindo alguma coisa. Não, você tem esse direito. E se tiver alguma coisa, pode falar com a gente, pode procurar os órgãos competentes que a gente vai falar sobre isso. Ainda tem mais dois dias para esse trâmite todo, para que você possa garantir essa gratuidade. E a gente está de olho nesse caso, é importante a gente deixar claro que a gente não está, ninguém está fazendo favor para a gente não. A gente não está lá pedindo, pelo amor de Deus, não. É um direito estabelecido pelo governo e que você tem, sim, o dever de fazer a sua parte também e cumprir tudo isso. Na hora da volta, pega lá o comprovante que você votou, que está tudo certo, para você garantir a sua volta. Em relação ao transporte complementar, não esqueça, se você estava pensando aí, por exemplo, para Patos, como o superintendente falou, você vai ter que esperar em Patos até o domingo para ter a gratuidade desse transporte complementar. A gente até amanhã, até sábado, a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto aqui no Povo na TV. Agora vem cá, deixa eu contar para você. Você já viu que todos...